o em aqui ó ta 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 hein? vamos fazer um atalhando de avião Aí tu vai pensar assim, não, não, mas a talhão de avião tu vai voar, tu tá me sacado do bagulho. Não, 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 não. Aqui ó, aqui ó, eu tô aqui, eu vou no mapa todo até aqui porque eu ainda não liberei boneco, eu vou transferir meu boneco apenas para o Playstation 4, meu GTA ainda não chegou. Mas, mas, primeiro a gente vai decolar aqui e vamos ver aqui o que rola aqui de início. Porque tem o seguinte, tem o seguinte detalhe, pra que eu, opa, pra que eu atale, eu tenho que necessariamente ir por baixo, ir por baixo. Eu tenho que ir por baixo no máximo de coisas que eu consegui, de preferência sem se explodir, né, sem se explodir. Opa, opa, aqui vai ser suave, é isso? Aqui vai ser suave, eu vou fazer um voo rasante. Vai ser rasante no bagulho, vai ser transante no bagulho, vai ser rasante no bagulho! Já não deu certo no início do vídeo. É, bom, vamos de novo, né? Puxa aqui, fecha aqui. Avião no meio, avião saindo. Avião saindo, avião saindo, avião saindo, saiu, 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 vamos pegar nossa rota. Durante dia eu acho até melhor, mas por onde eu vou passar? Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas não vai. Ah, mas não vai. Ah, mas eu vou ter que voltar. Não, eu me recuso, eu me recuso a errar isso aqui. Esse é o rolê da parada, eu tenho que passar, entendeu? Se eu ver o negócio, eu vou ter que passar. Eu vou ter que passar. Deus o livre, meu Deus do céu, isso aqui parece muito mais difícil, quer dizer, é muito mais fácil e é muito mais difícil do que a facilidade nas dificuldades que vocês estão vendo das facilidades. Tá, tô vivão, tô vivão, isso é o que importa, isso é o que importa. Caraca, velho, que isso, novinha, que isso? Ah, não vai dar, ah, não vai dar. Desce, desce, exploda, exploda. Tô vivo. Tô vivo e vou farmar outro avião aqui. Eu acho que eu causei um certo transtorno aqui do trânsito, mas as pessoas são compreensivas, elas veem avião surgindo no meio do trânsito o tempo todo. Já ferrei meu avião na saída. Então, eu acho que eu vou... Será que eu consigo passar naquele lá de novo? É, foi, eu me comprometi, né? Eu me comprometi, ó, se eu não passar, eu tenho que tentar de novo, né? Ai, meu Deus, não! Isso é o que eu chamo de aterrissagem. Não, é... É o que eu disse, mas é o contrário. Acho que o meu meio de sped é seguro. Ó, imagina só um avião aqui dando uns rasantes loucos assim. Opa, uou, 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 uou. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, eu não tô chegando já no rolê, né? Eu quero dificultar o negócio. Eu quero dificultar o negócio. Então, quando eu tô de carro, eu evito as pontes... Ai, meu Deus! Eu evito as pontes e... Ai, meu Deus! E eu evito os lugares, né, que tem estrada. Quando eu tô de avião, eu tenho que compensar isso. Nossa, mãe do céu! O que que eu acabei de fazer? Nossa, nossa, velho. Nossa, nossa, nossa. Nossa, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou passar ali pelo meio. Eu vou passar, eu vou passar, sim. Eu vou passar. Eu vou passar de boa. Eu vou passar de boa. Eu vou passar de boa. Meu Deus! Nossa, eu estou... Estou transantemente acrobático hoje. Pá, olha o filhinho que eu tirei desse prédio na esquerda, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos pro desafio... Pro desafio pontes. Meu Deus! Vamos pro desafio pontes. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tem... Não, desce, desce, desce! Não explode, não explode, não explode. Eu tô vivo! Bom, pelo menos eu vou conseguir decolar. Não acredito que isso aconteceu. Acho que agora eu consigo. Não sei ainda. É, então, temos que seguir uma estrada. Temos que seguir... Não, não é. Não. Eu tenho que conseguir isso sim. É, no Atalhando eu evito as estradas. No Atalhando com aviões eu procuro elas. Mas tá, foi uma moscada ali, eu sei. E eu encontrei o meu caminho. Agora eu encontrei o meu caminho. Não, eu não vou passar ali por baixo. Não, não vou passar ali por baixo. Não vou, não vou, não vou, não. Não, não tem essa de volta, Neo. Para a voz no interior, para. Eu vou tentar passar por baixo desse aqui. Esse aqui vai de boa. Esse aqui... Ah, car... Olê! Echalelê! Aqui já tendo que ir... Ai, pá. Só um minuto, deixa eu inspirar. Pronto. Tá, aqui tendo que ir já pela estrada, já me ferra um monte, cara. Olha a pontezinha da discórdia ali, ó. Olha a pontezinha da discórdia. Olê! Meu Deus do céu, mas é muito... Ah, não, não, não vou elogiar, não. Não vou elogiar, já ferrou tudo, já ferrou tudo, já ferrou tudo. Ah! Não ferrou nada que é... Ah, não faz isso comigo no meio da gravação, o jogo. Tá, 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 tá. Vou me ferrar. Eu tô entrando, atravessado, mas não bati, porque eu sou boss. Devo cruzar ou não devo cruzar? Sim? Eu escuto vocês, eu consigo ouvir as vozes. Eu vou me ferrar. Eu vou ter que fugir do exército, com certeza. Não? Eita! Ai, 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 que susto, cara. Não, 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 foge, 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 foge. E ferrou, já ferrou o bagulho, já, vamos, vamos tentar escapar aqui. Você está escatando de burro aqui. Nossa, velho, eu tomei um susto ali. Na moral, vamos ir até onde eu vim aumentar. Eu estou chegando no ponto, mas dane-se o ponto. O ponto agora é sobreviver. E eu tenho caças atrás de mim. E eu vou tentar distrair esses caças. Como? Eu não sei. Ah, ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou. Ferrou. É isso que eu estava falando. Ferrou. Ae, seus otários. Cola aí, então, seus trouxas. Ai, 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 meu Deus. Cara, eu tomei outro susto, velho. Vai se cagando. Oh, não espero. Oh, que tiro certeiro, velho. O que me acerta? Sabe que eu nunca soube o que me acerta? Nossa, o que me acerta eu não sei, mas está atrás de mim. Meu Deus. Nossa, tem caças atrás de mim. Vem aí, seus otários. Meu Deus do céu. Opa. Aqui no rolê. Tem caças ainda atrás de mim? Acho que tem. Acho melhor eu escapar. Por aqui. Eita, lelê. Nossa, cara. Eu quero... Eu estou com palpitação ainda daquele susto lá. Então, eu acho que eu vou mudar o nosso ponto para o Forte Zancudo. Eu que não sou trouxa, troquei de avião, né? Eu vou pegar um aviãozinho melhor para pelo menos desafiar os caras de uma forma melhor também, né? E vamos tentar passar aqui. Eu espero que dê. Ah, meu Deus. Uou. Cara, eu jurava que ia bater, velho. Eu jurei que ia bater. Meu Deus. Eu já nem sei mais onde é que eu estou. Ah, tá. Eu saí por ali. Eu passo por aqui. Eu vou passar por outro túnel. Ah, estou de zoeira. Eu não consigo. Eu já fiz isso inúmeras vezes. E eu não consegui. Eu acho que eu estou bem desnorteado. Ah, já achei. Ok. É para cá. Porque o meu mapa não está completo, né? Como vocês sabem, eu já falei que eu vou transferir meu personagem só para o Play 4. Daí não está completo. E é para cá? Não é para cá? É para cá sim. Sabe das coisas. Então, vamos zoar os poliça. Vamos encerrar esse vídeo no melhor estilo zoando os poliça. Vamos zoar os poliça. Eu acho que um atalhando não poderia terminar de melhor forma, né? Um atalhando aéreo. Atalhando aéreo. Atalhando. Vou passar baixinho aqui para ver se eu sobrevivo. Oh, seus trouxas. Ai, meu Deus. Não sobrevivo, não. Caraca. Corre, corre, corre. Que o bagulho ficou... Meu, o porra ficou sério já de início, cara. Abortar missão. Abortar missão. Abortar missão. Ai. Ai. Meu Deus. Ah, cacete. Uhul. Vem atrás de mim, seus trouxas. Puta, estão vindo mesmo. Vamos até cair. Até cair. Todos juntos. Vamos dar as mãos. Nesse momento sublime e agarrem seu mouse e sinta-se me dando a mão e eu tentando sobreviver aqui. Vamos ver quanto tempo esses otários vão aguentar, hein? Ou eu vou aguentar, né? Eu não sei. Quem será menos otário nessa história? É uma incógnita. É uma história linda. É uma história de amor e fumaça. eita, eita, eita. Eu vou só... Ah, não, não. Não, não, não. Não consigo, não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Aqui eu consigo. Aqui vamos dar uma zoadinha. Não vai dar pra dar zoadinha, não. Acho que eu vou explodir antes, avisado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, mas eu vou acabar e eu já sei como. Eu vou levar um polícia comigo. Vem cá, seu polícia. Vem cá, seu polícia. Vem cá, seu polícia. Cadê? Cadê os machão que me derruba? Hein? Cadê os machão que me derruba? Ih, cadê os cara, mano? Hein? Opa. Opa. Acho que falei cedo demais. Vamos tentar. Não vou conseguir. Ai, ai, ai. Só planando. Não. Ainda não. Ainda não. Ha! Prefiro morrer do que vocês me chegarem à vida, seus otários. Ai, ai. Ai, ai. Ai, aqui é transante. Churrasquinho transante. Eu não consigo nem me coordenar pra... Opa. Não consigo nem me coordenar pra passar debaixo das paradas, meu. Ah, mas não vai. Ah, mas não vai. Ah, mas não vai. Meu Deus. Vai, 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 vai. Isso aí. Ah, badabum. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Não vai. Se eu for o seu carro. Por favor, sai um minutinho. Vamos só ver como é que ele é. O senhor também. Sai um pouquinho pra cá. Isso. Beleza. Hehehe. Então, tá, gurizada? Oh, obrigado por assistir esse vídeo. Aquele like que vocês estão dando aquela força legal, bacana. Vou te pegar um atalho aqui. É, né? Não esqueça de dar aquele like, aquele favorito, para ajudar na divulgação do canal e na ressurreição do canal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri